Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da assistência espiritual aos animais. São diversos benefícios e diversas assistências, né? A partir da semana que vem nós vamos fazer as vibrações. A vibração já é uma assistência espiritual aos animais. Graças a Deus, alguns centros espíritas já estão trabalhando com assistência espiritual aos animais, com passe. E alguns já estão fazendo passe e cura aos animais. Lá no CEF, eu convido a todos, caso queiram conhecer o nosso trabalho lá no CEF, sobre assistência espiritual, que é todos os domingos às 11 horas da manhã. Na realidade, às 11h30. Nós fazemos assistência espiritual através do passe aos animais e doutores. E tem alguns casos especial que nós fazemos uma assistência com médiums, né? Que recebe alguns doutores espiritual que trabalham com os animais. Que dão essa assistência. São alguns casos graves que precisam passar nesse setor, que são encaminhados. E a gente faz esse atendimento pra eles. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre assistência. E é interessante nós sabermos por que implantar a assistência espiritual na casa espírita. Porque nós sabemos que muitos doutores vão à casa espírita, onde faz assistência espiritual aos animais, queixando-se que os animais não estão bem, porém, eles estão ótimos. Eles começam a fazer o tratamento espiritual dos seus pequenos. E eles mesmos começam a retratar pra todos nós, começam a dar um feedback, falando que depois que eles começaram a fazer o tratamento do animal, ele próprio começou a melhorar. Aí que vem a grande deixa. E, na realidade, quando você entra no sete espírita, quando vai fazer o tratamento dos animais, o primeiro que vai ser acolhido, o primeiro que vai ser tratado, é sempre os doutores. E aí que é... Eles começam a fazer o tratamento, começam a gostar da doutrina e começam a fazer o evangelho no lar, que isso é muito importante, fazermos o evangelho no lar, né? Aí eu te pergunto, esse nosso objetivo é confirmar que o auxílio espiritual aos animais, através das vibrações, passe, água fluidificada e o evangelho no lar, é benéfico aos animais e a todos os envolvidos. Olha aí, sempre em complementação ao tratamento veterinário, nunca o substituindo. Vamos lembrar uma coisa, quando a gente vai fazer o tratamento espiritual humano numa casa espírita, que a gente está com algum problema de saúde, a primeira coisa que nós recebemos como informação é não parar de fazer o tratamento médico e ficar só com o tratamento espiritual. Não, uma coisa potencializa a outra. É a mesma coisa quando a gente recebe, o doutor fala, não, não estou fazendo o tratamento veterinário, estou fazendo só, quero fazer só o tratamento espiritual. Não, não pode. Porque se sempre alerta. O tratamento físico, quem vai fazer é o médico veterinário, vai tratar a parte física do animal. Já na casa espírita, na assistência espiritual, nós vamos tratar o espírito do animal. Então, a gente trabalha sempre holisticamente, trabalha a parte física e a parte espiritual. Nunca largando uma e trabalhar só com a parte espiritual. Não pode. A primeira coisa que ele faz é orientá-los para não parar o tratamento veterinário. E por que não? Olha que bacana. Eu, como médico veterinário, eu já faço esse tipo de trabalho lá na clínica há muito tempo. Eu faço o meu evangelho na clínica. Toda vez que eu chego na clínica, eu peço proteção para toda a equipe espiritual que está sempre comigo para abrir meus caminhos, abrir a minha intuição na hora que eu estou fazendo um atendimento a um animal. Acontece muita situação que o próprio proprietário não sabe alegar direito o que está acontecendo. A gente começa a ter intuição de fazer perguntas mais profundas para os doutores e aonde a gente começa a chegar em algum denominador. Como a gente vê aí, o veterinário fazendo anamnésia no cachorrinho e os mentores do cachorro e o mentor do veterinário auxiliando, fazendo sempre trabalho em grupo. Isso é muito bonito. E principalmente quem tem visão, quem é evidente, vê essa situação. E o que nós pedimos quando a gente está fazendo esse tratamento espiritual? Pedimos a colaboração dos bons espíritos para a recuperação do animal. Isso eu faço muito na clínica. Toda vez que eu vou entrar em cirurgia, eu faço prece em dias anteriores, peço proteção para eles me auxiliar, para eles guiarem a minha conduta médica, minha conduta cirurgiã, para se dar tudo tranquilamente durante e pós cirúrgico, durante e pós internação, durante e pós atendimento. E o que a gente vê também, mais que isso, traz um conceito novo de parceria com os animais em que estes se tornam trabalhadores da espiritualidade. Sim, como é que eles se tornam trabalhadores da espiritualidade? Trazendo seus tutores para a casa espírita. Quando, por sua necessidade, aproximam a família dos estudos e práticas espirituais. É o que a gente vê muito. Quando a gente, quando tem aqueles tutores que se falam que são espíritas, na ficha fala que são espíritas, mas nunca frequenta, não frequenta assiduamente uma casa espírita, faz espaço, faz o evangelho, mas nunca estudou a doutrina espírita. A gente convida eles para eles conhecerem a doutrina. Como eu faço com vocês? Vocês estão conhecendo a doutrina espírita, muitos de vocês, por isso eu não coloco, não coloco pré-requisito, porque a pessoa tem o bichinho, vamos conhecer um pouquinho da espiritualidade através do bichinho, e aquelas pessoas que têm interesse de continuar a fazer o curso mesmo humano para conhecer mais profundo a espiritualidade, conhecer mais profundo a doutrina espírita, falando assim, quando eles vão, quando tocam, porque muita gente toca em assuntos sobre a espiritualidade e animais nesses cursos do modo de iniciante. Vocês já sabem, vocês já sabem falar muito bem a respeito desse assunto, isso que é bonito, isso que eu gosto muito. Quais são as vantagens do entendimento espiritual no tratamento dos animais? Como a gente vê aí uma reflexão, até no desencarne, o animal desencarna, torna-se até mais calmo, mais tranquilo para os seus tutores, que já estão entendendo essa evolução do animal que ele tem, como nós também temos, mesmo ele não sendo espírito, ele acaba entendendo essa parte da espiritualidade, que é muito falado também quando a gente está fazendo assistência espiritual aos animais, que tem a palestrinha também, as palestras todas voltadas para os animais, então a gente fala muito sobre a encarnação, nos falamos muito sobre a evolução dos animais, então essa palestra já são esclarecedoras para os seus tutores que não conhecem, sabe-se, nós sabemos que a gente ama nossos animais, a gente não quer que eles partam tão cedo. E a gente começa a explicar também, como explicamos para vocês, o período de a vida útil do animal, a cronologia do animal é diferente da cronologia humana, então o metabolismo deles é muito mais rápido, eles envelhecem muito mais rápido, para quê, pessoal? Tudo tem um porquê, né? Uma das coisas que a gente coloca com o animal, o tempo de vida dele é mais ou menos curto, que antigamente era muito curto, não passava de 10, 11 anos, hoje os animais já chegam a 20, mais que 20, eu tenho muito paciente que tem muito mais de 20 anos, eles estão aprendendo cada vez mais, por isso os tutores, nós tutores, que somos responsáveis por eles, nós temos a obrigação de acolhê-los, de ensiná-los toda essa evolução que eles estão passando com segurança e com muito respeito, e é isso que nós estamos aprendendo nesse curso, né? Então, a melhoria de seu estado de saúde, melhor aceitação e compreensão de outras terapias, além da alopatia e cirurgia, possibilitando a utilização de mais ferramentas curativas para recuperação do animal e amenização dos sintomas de sua doença. E o desencarno torna-se mais harmonioso. A gente fala isso, as ferramentas curativas, é isso que eu falei para vocês, nós estamos entrando agora também lá no CEF, que já teve liberdade para a gente, nós fomos destruídos, aqueles médios que recebem já os médicos espirituais, eles já estão sendo preparados para fazer cirurgia espiritual em animais. Então, melhora toda essa ferramenta. É a mesma coisa que acontece com o ser humano. Nós temos casos assim que de uma semana para outra, como melhorou o animal, o animal precisava ir para a cirurgia, o animal não está precisando ainda ir para o ato cirúrgico, porque ele já está tendo uma melhora. Isso é importante nós falarmos, pessoal, porque nós, nós humanos, nós somos influenciados pelo efeito placebo. Eu acho que vocês sabem o que é isso, o efeito placebo, né? É uma indução que eu posso falar para você e você acaba aceitando e você acaba se melhorando. E o animal não existe o efeito placebo. Então, quando a gente manda aquelas energias, como a Bíblia fala sobre florais, a ação do floral, a ação do passe, a ação da homeopatia, a ação da acupuntura, e toda essa assistência, não só assistência espiritual, mas essa pura assistência que a gente faz aos animais também, eles respondem de uma forma assim maravilhosa, né? Principalmente a acupuntura e principalmente a homeopatia. E nós humanos já vai com aquela situação, eu sou alopata, só aceita o medicamento alopata, que está mexendo com a sintomatologia, não está mexendo com a causa. Então, no centro espírita, a gente, além de fazer esse equilíbrio energético no animal, para ele ficar cada vez, ele e o tutor, principalmente o tutor, ficar mais acessível a receber um medicamento energético, que pode ser um floral, que pode ser um reiki, que pode ser uma homeopatia, né? aí nós vamos falar um pouquinho da visão subjetiva e da visão objetiva. A visão subjetiva são casos que contam, Chico Xavier conta, José Herculano Pires conta, Carlos Baccelli conta, situação de dar passe no animal e o animal melhorar. Isso é uma visão subjetiva, não tem nenhuma visão ali cientista, mesmo falando, mas a ciência já está mostrando e já prova, já tem trabalhos escritos, que vocês vão ver logo mais aí na frente, principalmente pela USP, pela UNIFESP, USP e diversas outras universidades públicas e particulares também estão fazendo esse tipo de trabalho e estão vendo que está tendo resposta positiva maravilhosamente, falamos muito sobre o poder da mente, o que eu posso fazer mãe-filho, que a mãe, o poder da mãe, que ela existe na mãe para curar o seu filho, o sopro, ai mamãe, meu dedo está doente, você sopra, o dedo para de doer, é a mesma coisa que a gente fala dos animais, os animais, eles têm uma recepção para esses fluidos que são impressionantes, né? Então, aqui, nesse livro Mediunidade, José Herculano Pires, no capítulo 11, que fala Mediunidade Zoológica, uma parte do capítulo, né? Que ele fala assim, tivemos experiência com uma cachorrinha pequeneis, desenganada pelo veterinário, com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida, o veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação, olha, pessoal, que bacana, quando a gente tem uma intenção de colocar um fluido, uma energia em prol aos nossos entes queridos, o animal está nessa situação como ente querido, porque hoje o animal faz parte do grupo familiar da gente, Que a ciência fala que a família hoje é muita espécie, né? Tem a mãe, tem o pai, tem os filhos e tem os pets, peixinho, passarinho, gatinho, cachorrinho, isso é muito interessante e a gente sabe disso e não temos casos bom a mostrar para vocês e eu estou já pensando quem quiser participar eu já fiz um convite para vocês, nós estamos pensando lá no CEF eu e um grupo de amigos para a gente realizar um curso de passe aos animais e para fazer esse curso de passe aos animais tem que ter feito dois semestres desse nosso curso aquela pessoa que começou semestre passado começou no segundo semestre e fez o primeiro semestre já está apta vocês que fizeram o primeiro vai fazer o segundo agora quando nós no final do ano se a gente for esse ano o curso convido todo mundo que é muito legal a gente já começar a trabalhar já está conhecendo a doutrina já tivemos aula a respeito de centro de força tivemos algumas aulas específicas e vocês já estão ficando pronto para fazer o curso de passes e é diferente do passe que se faz no humano tá então a gente que trabalha com os animais a gente não exige curso de passe humano a gente não exige curso de mediunidade não está trabalhando com os animais vai trabalhar com animais vai trabalhar com humano vai trabalhar com humano vai trabalhar com humano e animais aí sim tem que ter curso de passe humano e tem que ter curso de passe entre os animais para trabalhar com as duas linhas. Mas a gente vai falar com vocês a respeito durante o período do segundo semestre, para que eles estiverem interessados. E aí o Chico também, o Chico conta também, o Carlos Baccelli conta diversas histórias, diversos livros, falando sobre esse caso, que o Chico, um gatinho estava doente, estava provavelmente envenenado, não se sabe o motivo que o gato estava agressivo, aí pediram para o Chico Xavier dar um passe no gato. Olha que bacana, o gato, apesar de agonizante, estava agressivo. Eu, veterinário e muitos veterinários, nós chegamos e pode ser que estava agonizante e agressivo, os gatos, quando eles estão envenenados, eles ficam agonizantes e agressivos. E a gente sabe, gato solto é gato morto, mas naquela época os gatos viviam lá na rua do que em casa, não castravam os animais, então faziam muita maldade, mais que fazem hoje. Então a gente acredita que esse gato poderia estar, uma das suspeitas poderia estar envenenada. E o que o Chico fez, ficando a meia distância, lógico, que eu mando cuidado com o gato, o nosso querido começou a conversar com ele, o Chico conversando com o gato. Olha, falou o Chico, você está morrendo, o nosso amigo pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Olha que bacana. Mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, você fique calmo e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor, é preciso muito respeito. Olha que bacana. Aí quando o Chico termina esse passe, aí vê com o tempo que o gato se recupera, o gato se recuperou, ele acabou ficando com o gato, ele acabou adotando o gato. Essa é uma foto simbólica, tá? Não é esse gato. Eu achei o Chico segurando esse gato e coloquei essa foto aí. Tá bom, é só pra enfeitar. E essa historinha está nesse livro, Medunidade e Coração, do Carlos Zabaceli. E essa história também está em outros livros também. Quem gosta de ler a respeito, pegue esse livro pra dar uma olhada nessa historinha, muito bonitinho. E aqui já é a visão objetiva, que é exatamente através da ciência, através de estudo, através de pesquisa, que a USP, a UNIFESP, esse trabalho que foi feito na UNESP, juntamente com a USP, primeiro foi através de doutorado, depois de mestrado, depois de doutorado. E hoje já está muito mais ampla, porque essa reportagem é antiga, tem mais de dez anos. Mas eu coloquei só pra mostrar pra vocês que a ciência já está mostrando o passe mesmo, a eficácia. Na realidade, eles não usam o termo passe. O termo passe eu coloquei, mas na realidade, o que eles fazem é a imposição das mãos. Porque se você coloca passe, você fala assim, eles estão fazendo um trabalho com centro espírita. E quem usa o termo passe é centro espírita. O rei, o chorei também fazem posição de mãos. Então, essa fluidificação, isso é tema de trabalho, trabalho científico. E todos sabem que a eficácia mesmo é isso daí. Então, olha aí, um estudo desenvolvido recentemente, recentemente já faz mais de dez anos, na USP, em conjunto com a UNIFESP, comprova a eficácia, pois o passe, mas a imposição de mãos no auxílio à saúde, segundo o cientista. Durante seu mestrado, foi investigado o efeito do passe em Camundongo, nos quais observou um notável ganho de potência das células de defesa contra as células tumorais. Era um grupo de animais que eles provocaram, esses animais terem câncer, para trabalhar com a imposição de mãos. E eles responderam muito bem a esse trabalho. Eles começaram a fazer assim, já colocavam a mão direto no local, na casinha dos ratos. O que acontecia? Eles ficavam muito estressados, ficavam cada vez mais doentes. Lógico, você está colocando a mão, os animais se assustam, dá a impressão que eles vão ser agredidos. Aí eles tiveram a ideia de fazer o passe à distância, dessa forma, colocando duas luvas e levando. Aí você me pergunta, mas, João, que coisa estranha, por que assim se funciona? Por que não? O que funciona é o quê? A força do pensamento, a intenção, se a nossa intenção de fazer o bem, de fazer pró ao próximo, só essa imposição de mão já funciona. Por isso, nós não vamos fazer... Ah, vamos continuar a fazer as nossas vibrações à distância. Nós estamos à distância, mas fazemos as nossas vibrações e chegam aos nossos animais, porque nós temos uma intenção, intenção de chegar a determinado lugar nessa nossa mente, nosso pensamento. Por isso, é muito importante, pessoal, a gente já fala, falamos em aula, não custa nada repetir, porque nós temos que observar muito bem o que nós pensamos, o que nós falamos. Porque eu sempre uso em aula, eu falo assim, brincando com meus alunos, nós somos o que pensamos. Então, vamos mudar nossos pensamentos, as nossas atitudes, caso não está sendo tão coerente, tão boa conosco mesmo, vamos começar a nos valorizar e lembrar sempre que nós somos seres criados únicos. Nós somos espírito único, não existem dois espíritos iguais. Mesmo em gêmeos, um e vitelíneo, eles não são iguais. Em espírito. Eu sou iguais em físico, mas não em espírito. Olha que bacana. Qual a vantagem também de fazer essa assistência espiritual, fazer o evangelho no lar, como eu falei assim, essas hoje falam que a família é muito espécie. Aí o pai, a mãe, a mãe esperando o bebezinho ali, os filhos, o gatinho, o peixinho, né? Então, tudo faz parte da família agora. Como eu tinha falado anteriormente, com as vantagens, né? Já falei tudo isso daí. Então, o amparo aos animais, possibilita um encontro. Sim, quando a gente desencarna e quando eles voltam também, Chico Xavier recebeu de volta cinco vezes o mesmo espírito do seu cachorrinho. quantas pessoas relatam, ah, eu acho que esse meu cachorrinho, esse meu gatinho, era o meu gatinho, meu cachorrinho de vidas passadas, porque eles têm a mesma atitude. A gente pode colocar aqui possibilidade, sim. Se ele tá aprendendo, se tá melhor, é, ficar, continuar ficando na nossa família, para continuar o seu crescimento evolutivo, o plano espiritual, sim, nos presentem, nos dá de volta, dá eles de volta como presente para todos nós. Olha, Emmanuel, através de Chico Xavier, por que não, olha, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, o porquê os centros espirituais relutavam muito, ainda muitos relutam, a não fazer o tratamento espiritual aos animais. Lá na frente, vocês vão entender o porquê. e eu já fui sabatinado sobre esse assunto e hoje tá muito claro e o pessoal tá entendendo que não é bem daquele jeito. O Emmanuel, através de Chico, falava, nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva a aprendizado. Quando a gente fala esse sofrimento em relação aos animais, pessoal, como um animal não tem expiação, esse sofrimento do animal é o sofrimento evolução, tá? Mas a gente tem que entender que tem pessoas que fazem maus tratos aos animais e levam a eles sofrimento provocado. Isso começa a lesionar o seu perispírito. Esse sofrimento provocado pelo ser humano, esse sofrimento, não é esse sofrimento que Emmanuel passou pro Chico para o nosso entendimento. Esse sofrimento que o Emmanuel fala é o sofrimento evolução. Como o jovem animal sofre pra evoluir, sim. Vamos pensar assim, uma cadela, quando ela vai dar luz, é um sofrimento pra ela. Quando a cadela, a gente tira os filhotes muito pequenos dela, é um sofrimento pra ela. Né? Então, esse tipo, só dei esse exemplo, mas tem muitos exemplos. Esse exemplo que eu falei, que esse sofrimento é um sofrimento aprendizado, esse sofrimento faz parte da evolução deles, não aquele que eu mencionei agora há pouco. Aí a gente vai lá em Leão de Mê, esse livro também é maravilhoso, que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro foi escrito no início do século XX, em 1900 e pouco. Muito bom esse livro. Olha só, todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é quem se deseja. O sofrimento é, de modo geral, como a gente de desenvolvimento, condição do progresso. Olha aí, o que eu falei, aquele que o Chico falou é muito mais recente do que esse que o Leão de Mê está falando. quando o Leão de Mê falou. E vem o Emmanuel e confirma que isso que o Leão de Mê fala é exatamente, é esse sofrimento que é o progresso, que é a evolução. Esse sofrimento tem que existir. Vamos falar em relação aos animais, porque os animais, eles não, eles só têm expiação, eles não têm provas. E o ser humano, não, o ser humano tem provas e expiação. Então, a gente tem uma prova e o sofrimento que a gente tem que passar para aquele sofrimento que é diferente dos sofrimentos expiação. Então, olha que bacana. Um animal que é levado ao centro espírita ajuda muito mais gente que imaginamos, é o que eu comentei no início. Muito mais gente mesmo. Olha lá. A família é muito espécie que não são espíritas ou são espíritas. Vamos falar que não são espíritas. Através de um grande amigo que é espírita, fala, o SEF faz tratamento espiritual aos animais. Ah, eu levo o animal, mas eu não quero nada. Eu não tenho nada, estou bem de vida, estou bem de saúde, meu espírito está ótimo. Aí leva, leva o animalzinho para fazer o tratamento espiritual. O que acontece quando leva todos, assistência espiritual que já está com a família, agradece, fica feliz da vida e se junta com o plano espiritual que está na casa espírita fazendo o tratamento daquele dia. Olha aí, sai muita gente mais feliz. Não sei se vocês já foram em alguma assistência espiritual aos animais, é impressionante, pessoal. Graças a Deus, lá o SEF, esse final de semana nós atendemos acho que vinte e poucos animais, foram quatro, de tratamento espiritual mesmo com os médicos e uns dezoito, uns vinte, não lembro direito, com os passes mesmo. E ele chega, o instrutor com os animais, entra no salão, entra com o gato, o cachorro, o passarinho, um silêncio, um silêncio, impressionante, fica tudo quietinho esperando a sua vez. E nós temos uma mascote que não é nossa lá do SEF, mas todo mundo, ela não pede, é uma gatinha da vizinha e ela fica andando no meio dos cachorros e se facilita, ela sobe no colo e fica assistindo a palestra sentada no colo de um que ela escolhe. Muito legal. Olha que bacana. Aí quando você tem um desequilíbrio familiar, já está sendo envolvido por irmãozinhos do plano espiritual que estão ali para bagunçar cada vez mais a sua família, só por questão de afinidade, aí quando começa a Inocente Espírita, eles começam a ouvir também a palestra, eles começam a se desvincular da família e a família começa a ficar cada vez mais liberta desses irmãos espirituais que estão bagunçando o seu dia a dia devido à afinidade energética, então a sintonia de cada um entra com esses irmãos espirituais, por isso eles aprendem nas palestras, nós recomendamos todos fazerem o evangelho no lar, mesmo que não são espíritas, a gente pede para fazer com o evangelho, com a Bíblia mesmo, usando um dos evangelhos, ou então lê um trecho da Bíblia, faz uma oração, a gente ensina, que é muito importante isso, né? agora aqueles que são espíritas não estão fazendo o evangelho no lar, a gente orienta ele, que dá uma aulinha para ele no momento e a gente começa a trabalhar um pouquinho agora essa aula exatamente sobre passe nos animais, então vocês entenderem que é o trabalho que a gente faz mais com atividade em centro espírita trabalhando com os animais também. E o que que se fala? ministrá-lo aos animais doentes caracteriza um ato de fazejo diferente do atendimento médico veterinário, como eu falei, não pode parar o tratamento veterinário para fazer o tratamento só espiritual. A não ser que o animal está bem, está levando só para fazer um equilíbrio energético, aí tudo bem, não tem problema nenhum, mas quando aqueles animais estão fazendo um tratamento, tem alguma doença, está fazendo acompanhamento médico veterinário, não pode parar, mas como nós também nos levamos nossos animais no centro espírita só para ser, só para receber um passe. isso aqui eu não vou falar porque foi falar da aula passada, né? Sobre os centros de forças, muito bacana, uma aula maravilhosa que o nosso querido irmão do Ivan nos presenteou. Kardec fala da cura, tá? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na prece setenta e sete, e o Kardec recomenda aos doentes o dever de procurar os meios de cura na fluidoterapia, denominada por ele de magnetismo e a medicina. Antigamente, a fluidoterapia, trabalhos com o passe, como não existia esse termo passe, era magnetismo que se usava, o termo magnetismo e a medicina. No caso de animais doentes, que também possuem alma, enquanto inferior a do homem, aos seus tutores, compete o dever caridoso de proporcionar amparo veterinário e, se for o caso, dentro de suas convicções, simultaneamente, apoio pelo passe. Tá? É o que nós fazemos. Fazemos o equilíbrio energético do corpo espiritual dos animais. E lá no livro dos espíritos, a questão sessenta e seis, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Olha que pergunta inteligente de mil oitocentos e cinquenta e sete que o Kardec fez nos espíritos. Sim, modificado segundo as espécies. Olha, aí já começa a pegar, o pessoal começa a falar, eu, magnetizador, se eu for dar um passe no animal, eu vou matá-lo, vou fuminá-lo, porque o meu magnetismo é diferente das outras espécies. Sim, é diferente mesmo, mas existe uma forma de a gente trabalhar isso. Olha aí, era aqui que eu queria chegar. O livro dos médios no capítulo vinte e dois da milunidade nos animais foi nesse caso, eu só vou fazer só uma pergunta para vocês, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Estão me ouvindo? Sim. Ai, obrigado. Eu fico com medo que pode cair a internet e eu ficar conversando com vocês pensando que está tudo ok. Então, vamos lá continuar então, pessoal. Então, olha só, lá no livro dos médios, no capítulo vinte e dois, intitulado da milunidade nos animais, olha que bacana, o espírito Erasto discorre longamente sobre a impossibilidade de milunidade nos animais, tendo em vista que não há fluidos similares entre os homens e os animais. O André falou exatamente sobre isso, os animais não são médios psicofônicos, não são médios psicográficos, mas eles têm a milunidade de evidência, né? De evidência eles têm. A seguir, registra caso em que o senhor tem, olha aí, pessoal, diz que magnetizou o seu cão, a que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de ficar apático, consequente à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou agindo sobre o animal a semelhança de um raio, ainda que mais lentamente. Pessoal, devido a essa historinha, devido a esse capítulo, o centro espírita, eles já generalizam e falam, não pode dar passe nos animais. Pessoal, foi um caso isolado que a gente sabe. Como é que tá? Vamos falar algumas situações que podem ter ocorrido. Como é que estava esse senhor T naquele momento? como é que ele estava equilibrado? Ele estava bem com o alimento a dar esse passe no seu próprio animal? O animal estava moribundo já e esse magnetizador não foi uma ponte para ajudá-lo a se desligar? Entendeu? Então, foi aí que a gente começa a raciocinar. Aí é um único caso. É um caso isolado. Isso aí foi mil 1800 e pouco. Tá lá no livro dos médios. Mas depois Chico Xavier começa a falar. Ivone Pereira no capítulo 8, Sutileza da Mediunidade, ela fala durante desprendimento parcial, porque ela tinha um desdobramento fabuloso a Ivone Pereira. Ivone Pereira é o que escreveu aquele livro Memória de um Suicídio. Um suicídio. Durante desprendimento parcial, temos tido ocasião de visitar animais como boi, cavalo, gato, cachorro. Vestificamos que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se acham eles mergulhados como seres vivos que são, são os mesmos que penetram os humanos onde estes se agitam. Daí, essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual do homem compreender o ser do animal, sentindo-lo assim como aos demais redes da natureza. Olha aí, já a Ivone Pereira, muito tempo depois do livro dos médios, ela fala que ela foi em desdobramento e viu que os fluidos dos animais e do homem já são os mesmos. Então, o que foi dito anteriormente, a gente pode pensar o cachorro morreu, morreu. Mas por quê? Será que o seu ter estava desequilibrado? Será que o animal já estava morimbundo e havia necessidade de um passe para ele se desligar com mais facilidade? Tem uma situação que pode ser pensada. E nesse livro, Conduta Espírita, André Luiz, no capítulo 33, que é o capítulo que fala perante os animais, esse livro é maravilhoso, esse capítulo muito mais ainda. É o único capítulo que não estuda na Casa Espírita para fazer palestra humana, ele só fala sobre animais. Olha só o que o André Luiz fala, no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aquele de natureza mediúnica que aplique a seu favor. a luz do bem deve fugir em todos os planos. Olha que bacana, pessoal, olha que bacana o André Luiz falando. A natureza, mesmo com natureza mediúnica, é o que nós estamos usando hoje, porque quando a gente dá passe nos animais, a gente dá o passe normal, como é feito em humano, a gente não está incorporado, o passe espírita não é incorporação. aí o André Luiz já fala, se for necessário, se tiver mediunizado com o médico veterinário do espaço para fazer a cirurgia espiritual, ele não fala, mas subediz que é isso que ele está falando. Olha que bacana. Isso está na conduta espírita. E aí nós vamos falar o quê? O Erasto afirma que o passe no animal matou. Já Ivone Pereira verificou a correspondência vibratória de homens e animais, tendo em vista que o fluido magnético, o elemento etéreo, que ambos penetram. Então ele já fala que são os mesmos fluidos. André Luiz já fala que proclama que os recursos terapêuticos e os de natureza mediúnica para animais doentes são de ato de amor. Então, pessoal, com o tempo que vai passando, nada é uma coisa constante, tudo é relativo. nós estamos aprendendo, né? Hoje, medicamento que eu usava há dez anos, hoje eu não uso mais. E é a mesma coisa que vai evoluindo. Vamos falar em relação ao celular, porque tem um celular que às vezes tem que comprar um novo para ficar cada vez mais atualizado. E aí, nessa situação também, e conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente em relação aos animais, eles vão nos mostrando cada vez mais como devemos fazer em relação a eles. Nesse livro Vida e Comunicação, continuando o livro de mediunidade lá do do Pulano Pires, do Capito Onze, a assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passos e preces e até mesmo com recurso de água fluidificada. Os médios, olha aí, depois vamos falar um pouquinho sobre isso, os médios veterinários, médios que se especializaram no tratamento de animais, ajudariam a humanidade a livrar-se das pesadas consequências de sua voracidade carnívora. o que é que ele está falando aí? Que nós, médicos veterinários e espírita que trabalhamos com os animais é a nossa obrigação de pararmos de comer carne. Nós, médicos veterinários. Ele põe assim, os médios veterinários para dar passe, não precisa ser veterinário. Se fosse assim para dar passe humano, tem que ser médico. Não, trabalhador de uma casa espírita. Então, são os médios passistas. Não necessariamente precisa ser veterinário. Pode ser médio passivo que fizeram o curso para dar passe em animais ou então em humano. O reino animal é protegido e orientado por espíritos humanos que foram zoófilos na terra. Zoófilos no sentido de proteger os animais segundo as numerosas informações mediúnicas. O médio, mais uma vez aqui, o médio veterinário como médio humano não transmite os seus fluidos do passe por sua própria conduta, mas servimos de meio de transmissão dos espíritos protetores. O como acontece na casa espírita quando a gente recebeu um passe? O passe essa energia não vem direto do médio e vai o assistido. Não pode. Passa pelo plano espiritual primeiro que ele vai fazer essa limpeza nesses fluidos antes de ir para o paciente. Imagina só, eu como passista humano não estou bem nesse dia, eu vou começar a dar passe em um ano e vou acabar devendo sair bem, vão sair pior do que eles chegarem. Então, o que é que eles fazem? Eles bloqueiam a nossa energia deletéria para aproveitar a nossa energia boa do momento. Por isso a gente fala, quando a gente vai dar passe e trabalhar com dignidade, nós temos que estar equilibrados naquele dia. Vamos ser um pouquinho mais humilde e trabalhar dessa forma da melhor forma possível. Exatamente com os animais é a mesma coisa. Toda vez que a gente vai começar a dar o passe e fazer as preças inicial lá no CEF, a gente pergunta para os médios passistas, que vão dar passe ao animal, vocês estão todos bem? Sim, então, vai trabalhar. Vamos ser um pouquinho humildes e falar, não estou bem hoje, vou ficar na assistência, vou ficar ajudando de outra forma. Está tudo dizendo o que fazer. Ao socorrer o animal doente, o médio dirige a sua prece aos plantos superiores, suplicando assistência dos espíritos protetores do reino animal e pondo-se à disposição deste. Aplique ao passe com o pensamento voltado para Deus ou para Jesus, o criador e responsável pela vida, pelo animal na terra. É o que eu faço, como eu expliquei para você, uma manhã, amanhã eu tenho uma cirurgia, já está programada a cirurgia, então, hoje, hoje eu fiz o evangelho na clínica, é toda segunda-feira que eu faço e já pedi proteção para amanhã estar tranquilo para fazer a cirurgia no animal. Olha aí, para vocês entenderem como é feito o passe. O passe anímico ou magnético, aí sim, o passe anímico ou magnético é o fluido do próprio médico e passista indo direto para o receptor que é o assistido. Por isso, lá no CEF nós fazemos passe magnético, é uma coisa, uma responsabilidade muito grande, porque você está usando a sua energia direto no assistido. daí tem que tomar muito cuidado para você não danificar mais a parte espiritual do assistido do que ele já veio. Olha, o passe mediúnico ou espiritual. O que é isso? São os passe que é usado, passe mediúnico é usado muito em umbanda, os médios estão iluminados e eles fazem o passe. agora, na casa espírita a gente usa esse aqui, o passe misto, que são os fluidos espirituais junto com os fluidos vitais do médio que faz essa mistura. É assim, esse passe misto é o passe que é usado mais em casa espírita. O passe mediúnico ou espiritual é usado muito no umbanda. Os médios estão todos mediunizados. Aqui eu falo um pouquinho sobre a Ossessa, que foi bem no início dos nossos trabalhos de passe, isso aí mais ou menos uns oito anos atrás, que eu esqueci, eu lembrei uns amigos para tirar foto domingo, para atualizar as fotos e eu acabei eu mesmo esquecendo de avisar, então ninguém tirou foto, então eu estou usando essa mesma. Isso foi mais ou menos há oito anos atrás, quando nós começamos os passes lá no CEF, que é assim mesmo, uma recepção, tem a recepção, onde vai passar por uma entrevista todos os tutores, que é a primeira vez que ele está chegando, né? Olha aí, os animais ficam sentadinhos aguardando a palestra para ser atendida no caso, né? Esse era um paciente meu, amava esse cachorrinho, já desencarnou, deve ter até reencarnado já. Esse casal, eles são espíritas e levavam o casalzinho dessas cachorrinhas para ter uma passe de rotina. Então, questão da sala de espera para ser atendido. Isso aqui é a sala de passes, é bem parecida com a sala de passes humanas. A gente faz a nossa prece inicial, né? Como a gente faz uma abertura de um trabalho em passe, se tiver alguns passistas aí assistindo a nossa aula, eles estão sabendo do que eu estou falando, Então, vamos começar um trabalho de passe, nós vamos fazer uma abertura dos trabalhos, aí nós estamos fazendo, né? O passe do animal, lembrando sempre o respeito, não se aproximar muito do animal, mas que você ache que ele é o animal mais dócil possível, porque pode acontecer acidente, né? Tem que ficar a imposição de mão, pode ser uma mão só, pode ser duas mãos, as duas mãos fazendo a imposição, como essa moça está fazendo, né? A Fabi segurando o cachorrinho dela mesmo, e o cachorrinho recebendo passe, né? Todo esse respeito, não pode se aproximar muito, não devemos fazer isso, se aproximar do animal, porque se acontecer um acidente ocupado, é seu próprio passista, porque ele é orientado a não se aproximar do animal. O gato, importante saber disso, que passe em gatos, tem que o gatinho, tem que estar na caixinha em transporte. Ah, meu gato é muito dócil, doutor, eu quero que o meu passe, meu gatinho saia fora da gaiola. Não, o gato não sai da gaiola, da caixinha, tem que ficar na caixinha, porque se acontecer alguma coisa, algum acidente, aí o gatinho escapar, vai ficar feio com o centro espiritual, espírita, porque ali na hora talvez a tutora não fale nada, mas sai fora e fala, senhora, o gatinho fugiu com a responsabilidade dos passistas lá na casa espírita, então, para não acontecer acidentes, porque além do gato morder, o gato arranha. Numa dessas daí, o gato fora da caixinha, ele pode se assustar, morder a tutora, a tutora vai largá-lo, com certeza, ele vai fugir. E quem pega um gato solto, não pega, o gato assustado, entendeu? Então, tem que ser sempre na caixinha. Então, nós temos a área externa lá no CERF, nós trabalhamos, porque nesse final de semana, e o final da semana retrasada, quando estava frio, o tempo não estava, estava meio chuvoso, nós fizemos naquela sala que foi mostrada para vocês, mas no calor, no verão, quando está um clima, um tempo bonito, a gente faz na área externa, junto com a natureza, muito gostoso. Aí, também, fazendo uma, dando passe no animal, está vendo a distância com o André, estado animal, até brinquei que a Fabiana, que é a esposa do André, ela está sendo iluminada por essa luz, né? Então, aí é uma coisa que é muito gostoso fazer o arredo. Águinha fluidificada, né? A gente pede para o tutor levar uma água para ele e uma água para o seu pet. Se tiver dois pets, a gente pede para levar duas águas, uma água para cada pet, assim não tem possibilidade de separar, a gente fluidifica uma garrafa grande para os dois ou para todos da casa, né? Então, ó, água fluidificada, bem parecida com o passe humano. Nós temos a nossa caixinha de vibrações, né? Que é igual ao humano, coloca, como vocês colocam aqui no celular, da mesma forma. Escrevendo, a gente faz também as vibrações uma vez por semana dessas caixinhas no dia e horário separado de domingo e faz no outro dia da semana das vibrações. E agora, como está terminando o curso de médio e uma das trabalhadoras, tem dois que trabalham no passe e estão fazendo o curso de médio, então a gente não está fazendo no domingo porque a gente precisa, praticamente, todos os trabalhadores juntos, a gente faz as vibrações dos nomes que estão na caixa de vibração, que a gente faz em dia separado também essas vibrações. Aí é o tipo de passe, é bem sugestivo, Então, lá nós temos o PET 1, PET 2, o PET 3 e temos o PET 1A. O PET 1 é físico, é um animal que está com um probleminha de saúde bem pequena ali, física. O PET 2 é a humanização, que é só para fazer a humanização no animal, não tem nada que está ali prejudicando, é só para fazer a humanização, como a gente vai no Centro Espírito e falar da Casa do Caminho, que muitos são da Casa do Caminho, lá na Casa do Caminho a humanização é o passe branco, né? Nós temos o PET 3, que é espiritual, aí trabalha, aí tem que ser o tutor juntamente com o animal e como a gente sabe como é cada um desses, nós somos, é feito o curso e nós somos treinados a ter essa sensibilidade para mandar o animal para o PET 1, o PET 2 ou o PET 3. como é feito na Casa Espírita, você vai fazer um tratamento espiritual na Casa Espírita, se você não está fazendo tratamento espiritual, você vai tomar o passe branco, estou referindo à Casa do Caminho, que é assim, ou então você vai tomar um passe amarelo, um passe azul, que é saúde, um passe verde, né? Então, um passe amarelo, então, lá na Casa do Caminho são cores, né? E tem o passe à distância, que nós fazemos, só com ficha, ou então, só tutor presente. Como assim, passe com o tutor presente, João? Olha, ou é animal muito bravo, animal muito grande, não dá para tirar o animal da casa, muito bravo mesmo, ou então, animal que está internado em hospital veterinário, o tutor vai lá com o nome dele, tem a fichinha dele, e vai fazer uma ponte, como a gente faz também na Casa do Caminho, uma ponte. E aqui, vou mostrar para vocês, ainda está atualizado, né? Alguns centros espíritas que já estão fazendo esse tratamento, dando assistência espiritual aos animais, em Sorocaba, eles foram fazer o curso lá conosco, lá no CEF, aí nós fomos introduzir o trabalho deles, que é muito bonito, também bem parecido com o nosso, né? Olha aí os animais, tudo quietinho, aguardando sua vez ser atendido, tudo maravilhoso, aí ó, tudo no colo, nada gritando, é impressionante, aqueles que não foram, convido para fazer uma visita lá no CEF, depois vão colocar o endereço aí, no nosso grupo, para vocês conhecerem o nosso trabalho de domingo, que é muito bonito, e você vê que eles ficam tudo quietinho. Olha aí, sentadinho, aguardando sua vez, é tudo mais trocado, essas fotos. Tem a palestrinha, tá dando a palestra, olha aí, um animalzinho aqui, que ele tá com pône, ele tá vendo, ele tá fazendo o tratamento de saúde, e o tratamento de saúde espiritual também, então, tá fazendo os dois tratamentos, isso sim, é assim que funciona mesmo, vai potencializar, a gente vai equilibrar a parte espiritual dele, na casa espírita. Olha lá, tá tendo a palestrinha, assim mesmo, nós fazemos a nossa palestrinha, também parecida com a palestra humana, aqui em Santana, o centro, lá na Força Pública, também tem, mesma coisinha, tá vendo, tudo aguardando, a gente fala assim, poxa vida, aqui, essa moça, com esse animalzinho, é uma pessoa, e esse outro, é outro quanto animal, eles não se conhecem, mas eles estão ali, sentem pertinho, e eles se respeitam, eu não colo, já nem o bacete, fica quietinho assim, só na casa espírita mesmo. Palestra, né, é importante fazer a organização. aí você vê, até coelhinho nos leva, não todos, lá na Força Pública já pegou tartaruga, muitos passarinhos, peixinhos, já levaram, qualquer animal, pessoal, qualquer animal que você tem, pode ser levado, para fazer tratamento espiritual. E até engraçado, porque eu estava dando um curso, eu não lembro que foi em Sorocaba, um rapaz foi brincar com a gente, ele perguntou, ah, e como é que vocês dão um passe numa girafa? Engraçado, né? Eu falei para você, como foi mostrado, o passe, lá nos ratinhos, né? Você, através do seu pensamento, você faz em posição de mão, a tua energia, o teu desejo, vai para onde for necessário. Essas são as duas relações, então eu preciso atualizar isso aí também. Eu vou mandar essa aula para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esses outros centros para atendimento. em Sorocaba, que eu vou falar do Repa, né? Vila Guilhermina. A Umbanda está trabalhando muito também, viu, pessoal? A Umbanda está trabalhando muito em tratamento espiritual aos animais. Isso que é bom. Tem que ser holístico, independente da religião, fazendo bem para o próximo, acho que importa. Templo de Umbanda, Caridade e Amor, Tuka. É que fica lá em Pirituba. Eles trabalham com, eles fazem tratamento espiritual aos animais. Aqui foram os livros usados. Tô, Tuka. Conduta espírita, devassando o invisível, milenidade. Esse livro de milenidade é maravilhoso. Muito bem. Todos os animais merecem o nosso respeito. Agora, deixa eu sair daqui. Quer perguntar alguma coisa? Alguém? Pode abrir o microfone, quem quiser saber. Estão me ouvindo? Oi? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode perguntar. Quem é? É a Cecília. Oi, Cecília. Quando fala de fluidificação, energização e magnetização, é a mesma coisa? Sim. Entendi. É a mesma coisa. Só que alguns termos são usados, que nem a fluidificação. Quando a gente fala assim, vamos magnetizar, vamos fluidificar a água. Quando a gente fala muito, vamos fazer a magnetização, a fluidificação. é a mesma coisa. A imposição de mão, as energias são as mesmas. A gente só usa termos diferentes. Algumas religiões espiritualistas usam a magnetização, tem estudos que usam a fluidificação. No espiritismo, a gente usa mais a fluidificação. Porque, pelo menos, eles falam assim, vamos trabalhar com fluidoterapia. e lá no CEF, quando a gente trabalha com passe magnético, nem todas as casas espíritas trabalham com passe magnético. O parque magnético, o introdutor do parque passe magnético aqui no Brasil foi o Jacomelo, um nordestino lá de Natal. Ele trabalha muito com passe magnético. É aquele passe que eu falei pra você, que é você e o teu paciente. E se você estiver desequilibrado, se não estiver bem, você pode desequilibrar cada vez mais aquele paciente. É diferente do passe misto que é dado na casa espírita, como eu expliquei. Na casa espírita, não é a nossa energia direto, não é o nosso fluido ou o nosso magnetismo direto no paciente, no assistido. Ele é modificado. Ele pega um pouco do fluido nosso, o fluido espiritual, ele faz aquele misto e vai pro assistido. Entendi. Uma coisa que eu reparei, no domingo, quando eu fui com o meu cachorro, lá tinha uns luzes verdes. Na foto que você colocou, também tem luz verde. E hoje eu fiz também um passe por um óbito centro espírita, e aí ela falou, quando eu for fazer a vibração, pra eu imaginar a luz verde no meu animalzinho. Eu tava vendo que tudo tá no verde. É, porque o verde é cura, né? Você entendeu? Porque a gente trabalha muito com verde. Toda vez... Toda vez que eu for fazer uma vibração com ele, eu posso colocar uma luz, deixar a gente no ambiente de luz verde, então. Pode, pode fazer isso. Você tá fazendo aquilo que eu ensinei? Do... Da água? É da água ou você tá fazendo direitinho? Sim, sim. Ah, ótimo. Da água e da massagem. E da massagem. Exatamente, isso mesmo. Aqui, assim, com fosso aqui no ombro. É, com fosso aqui, é bem na escápula aqui, né? Na braquial, né? Que é aquele centro de fosso que nós vimos na semana passada, centro de fosso da braquial. Então, é bem nessa região mesmo que você tem que fazer aquela massagem sentido horário, tá? Bem sentido horário. Tá. Não, esse eu tô fazendo. Eu fiz hoje, na hora que eu fui fazer a vibração, eu coloquei ele aqui na minha cama, ele tava um pouquinho agitado, eu fui fazendo, ele calmou. Calmou. Ele calma mesmo. Que bom. Então, olha aí, a Cecília, você de onde é mesmo? São José dos Campos? Isso, São José. Então, você é São José dos Campos, ela foi domingo, lá no CEF. Nossa, ele ficou bonzinho. ele é calmo, né? Mas, nossa, ele ficou deitado lá o tempo todo, super bonzinho. Não é verdade? Exatamente. Cecília, obrigado pelo seu depoimento. Pode falar. Quando ele vê gato, ele geralmente quer correr atrás, né? E lá apareceu aqueles gatos que passaram por perto dele e ele nem deu bola nos gatos. É, ele assim mesmo funciona. Obrigado, Cecília. Obrigado. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Vamos tirar dúvida, pessoal. Ou não tem dúvida nenhuma? João? Oi. Para dar passe nos animais, tem que ser aberto? A aberta pode ser? Como eu vi ali, a sala fechada. Para dar passe nos animais? Então, lá no CEF, nós temos uma área aberta. A gente dá passe nos animais lá fora. Mas, como esses últimos dois domingos estavam frios, nós demos lugar fechado. Os animais a gente faz lá. Não, porque lá a gente dá aberto, porque lá no CEF tem uma área, tem um jardim, dá para a gente fazer lá. Se a casa espírita não tem um jardim, só tem salas, faz na sala. É o que nós fazemos. mas a gente faz uma roda e não entra animal por animal. Não entra dois, três animais como é que faz no passe humano. Entra um animal por vez e faz o passe, sai, recebe a água fluidificada, leva a água fluidificada para a seca. É isso que eu estava em dúvida. Então, tá, obrigado. Bom, mais alguém? Alguém? Quero fazer um convite para vocês, caso alguém... Quero fazer uma última pergunta, João. Pode fazer. Quem é? Quanto ao curso... Cecília. Oi, Cecília. Oi. Quanto ao curso de passe nos animais, vai ser presencial? Então, por isso nós fomos demorando a fazer o curso de passe, porque o curso de passe tem que ser presencial, mas é o único dia, tá? É diferente do passe humano, que passe humano demora um semestre. É um dia só. A gente dá aula, a gente fica treinando entre todos nós, a gente pede para levar um bichinho que mora próximo e é um único dia. Tipo assim, uma tarde. Sim, entendi. A gente sempre começa assim, das duas às seis da tarde, das duas às seis e meia, não chega às sete horas. É uma coisa rápida, super tranquila. Ah, entendi. Entendeu? Eu já vou. É? Eu já vou. Sim, com certeza. Foi meu nome. Tá, quando for mais para o final do ano, quando estiver mais ou menos mais estabilizado todo mundo, as casas estão abrindo, não está com problema mais de pandemia. Aí a gente gosta de fazer no centro de atendimento, que não, é uma clínica veterinária holística, olha que bacana, no Amiga Minha, da Sandra, a gente faz lá o curso. É maravilhoso. A gente faz uma tarde, leva um lanchinho, a gente fica batendo papo, trocando ideia e trabalhando. Aí isso provavelmente vai fazer lá para outubro, imagina, outubro, novembro. Lá para o final do ano. Então, quando for fazer assim, vai ser um sábado à tarde, a gente sempre faz lá na clínica veterinária dela, que ali ela tem, ela trabalha com acupuntura, trabalha com fisioterapia animais, e lá tem uma creche. Então, a gente faz tudo lá. Então, a gente pega, quem quiser levar o animal, leva. Quem não quiser, a gente usa os mesmos animais de lá, que estão ali de pensão. Os animais mais dóceis, a gente usa eles mesmos. Mas é super tranquilo. É um sábado à tarde. E, como eu falei para você, não precisa ter pré-requisito. Eu não exijo. Tem lugares que exigem. Eu não exijo. Porque eu não vou trabalhar com animais, a não ser que se for trabalhar com humana, você tem que fazer alguns cursos de pré-requisito para fazer o curso de passos. Né? Bom? Entendi. Tá bom. Muito obrigada. Tá certo. Então, pessoal, obrigado, Cecília. Obrigado, Nilce. Eu vou pedir para a Eva. Por favor, Evinha, você pode fazer a nossa prece final, fazendo as nossas vibrações e fluidificando as nossas águas também. Tá bom? Então, vamos nos unir mais uma vez nesse momento, agradecendo a oportunidade que nós tivemos nesse primeiro semestre de nos unirmos, entendermos um pouquinho mais dessa doutrina tão especial. Nesse momento, com muito amor, muito carinho para os nossos animais, vamos fluidificando essa água, vamos transformando essa água em elementos de cura para nossos animais, para nós mesmos, que nós possamos receber essas energias que vêm do alto e transformar essa água em elementos de cura. Unidos em pensamento, mais uma vez, agradecemos a oportunidade que nós tivemos nesse primeiro semestre e a oportunidade que teremos no próximo semestre para aprender um pouquinho mais sobre esses nossos irmãos. E agradecidos, ousamos dizer, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, que nós perdoamos a quem os tem ofendido. Nos damos nossos corações, permanecemos nesse próximo mês, que a gente não vai ter aula, mas que a gente vai fazer as vibrações pelos nossos animais unidos, unidos em pensamentos, unidos em coração, unidos em sentimento de amor pelos nossos irmãos menores. agradecemos toda a espiritualidade que nos acompanhou durante esse período de primeiro semestre e que nos acompanhará com certeza no próximo semestre. Assim, agradecidos mais uma vez, vamos pedir licença para encerrar nossa aula de hoje e nosso primeiro semestre de intenso aprendizado. Graças a Deus. Obrigado, beijo, boa semana a todos. Até terça-feira agora, né? Até terça-feira. Se Deus quiser. Beijo. Tchau, gente.